E aí, dançarino? Cadê as minas? Eu quero tomar uma, cadê? Tá bom. A cara desse vagabundo. Vocês não tem perdão. Eu tô... Eu tô fazendo pra você estar ruim. Você pode cortar a mão. Ei! Vai lá, cara. Nós fomemos na casa. Por quê? Eu vou receber uma madiana que tá aí do lado. Botou na barriga dela. Agora vai tomar uma, Antônio. E essa vai tomar uma. É. Qual é a delícia? O passageiro tá lá, viu? Só buscar cerveja. Hã? Cerveja. Ó, drama fecha. Vamos entender aí, hein? Bora. Bora. Vamos lá. Levante. Ó. Essa vai pra aí, você. Ó, ó. Essa vai pra YouTube, viu? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ó. Vem lá. Vem lá. É�ou que não come fria. Você quer dizer que potos bastam a saúde.